Música Meu nome é Ezequiel, eu jogo de lateral direito Meu estilo de jogo é que eu gosto de atacar bastante Mas tem as funções defensivas também E o que eu for pedir eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível Quando eu soube a oportunidade de jogar em um grande clube como o Fluminense Não pensei duas vezes para vir É um grande clube que sempre está disputando grandes competições E sempre teve grandes jogadores Então não tinha por que eu não vim Estou muito feliz de estar aqui, foi muito bem recebido Então eu só tenho que agradecer essa oportunidade E poder aproveitar da melhor maneira possível É, facilita o processo de adaptação Acho que esses jogadores já Por ter trabalhado em outros clubes Por ter ganhado, vencido em outros clubes também Facilita, porque eles Podem ajudar aí no que precisar Então entrosamento também dentro de campo Então é procurar agora ajudar Fazer uma grande temporada aí Para a gente ser campeão Procedor Tricolor Pode esperar aí muita vontade Muita garra Que nós vamos conquistar muitos objetivos esse ano Obrigado pelo apoio de todos aí Todas as mensagens de apoio E prometo honrar dentro de campo esse apoio Música 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 Música